No fado súplica eu vou cantar um poema do grande António Rocha. Um poema que ele me ofertou numa altura da minha vida que se chama O Mais Bonito Amor. O Mais Bonito Amor Na minha solidão adormecida A dor de ter perdido um grande amor O Mais Bonito Amor da minha vida A dor de ter perdido um grande amor O Mais Bonito Amor da minha vida Amor todo pureza, amor a ternura Vindo do mais profundo do meu ser Amor que se tornou a certa altura da única razão do meu viver Amor que se tornou a única razão do meu viver Amor que se tornou a única razão do meu viver Amor que se tornou a única razão do meu viver Amor que se tornou a única razão do meu viver Amor que se tornou a única razão do meu viver Amor que se tornou a única razão do meu viver Amor que se tornou a única razão do meu viver Que hei de ter-te de novo, meu amor Enquanto não te abraço novamente Eu vivo mastigando A minha dor Enquanto não te abraço novamente Eu vivo mastigando A minha dor 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 A minha dor